O Amarante Futebol Clube comemorou os seus 98 anos de existência com o hastear de bandeiras que decorreu nesta quinta-feira, ao dia 4 de março de 2021, pelas 2h30 da tarde, no Estádio Municipal de Amarante. José Luís Gaspar, Presidente da Autarquia Amarantina, juntamente com António Costa, Presidente do Amarante Futebol Clube, e João Pedro Pinheiro, na qualidade de Presidente da Assembleia Geral, subiram as bandeiras representativas ao mais elevado patamar. Presentes na cerimónia, diversos diretores do clube, alguns associados e ainda o treinador da equipa principal, Pedro Reis. No final da cerimónia evocativa, José Luís Gaspar, Presidente da Câmara Municipal de Amarante, falou-nos dos 98 anos do Clube Amarantino. Apesar da conjuntura, com muita felicidade, até porque são 98 anos de história, de uma bonita história, que Amarante tem para contar a todos aqueles por aqui passaram um grande abraço, de solidariedade e de felicitações, e mais, permita-me também uma palavra de apreço para a direção e para todos os órgãos que a compõem, porque neste ano tão difícil para o mundo, em que tiveram até que se lutar contra inimigos invisíveis, como nós sabemos, mas apesar disso a vida continuou e havia responsabilidades que o clube também tinha que defender. Uma delas era a própria manutenção. E conseguiram no último jogo, com aqui o concelho vizinho de Vila Real, o que foi um motivo de felicidade para todos nós. Portanto, pelo menos esse objetivo foi alcançado, apesar, como eu digo, da conjuntura muito difícil que vivemos e, portanto, o Amarante continua a fazer história. E, portanto, estamos a dois anos do centenário, que seguramente já estará a ser preparado e bem preparado, porque este clube tem uma grande história para contar. E, portanto, olha, eu, respondendo objetivamente, estou muito feliz por estar aqui, por termos sinalizado, pelo menos desta forma discreta, mas, enfim, estamos cá, para, obviamente, homenagear este grande clube. Este ano foi um ano particularmente difícil, pela falta de receitas. Sei que o município ajudou particularmente o Amarante. Sabe, é muito complicado. Os clubes, seja o Amarante, sejam muitos outros clubes, uns, enfim, ficou cancelado a atividade esportiva, mas outros tiveram a continuar e têm sofrido, obviamente, de grande adversidade, até porque a quebra da bilheteira, a quebra também da publicidade, enfim, um sem número de receitas que estavam habituados a ter e que deixaram de ter. Com certeza que o município também tem a sua cota de responsabilidade e, na medida do possível, tentamos sempre auxiliar e sei que também a direcção tem feito um trabalho no sentido de sensibilizar aqueles que são os parceiros habituais que têm ajudado o clube ao longo de muitos anos a continuar a ajudar e, portanto, para eles também um agradecimento especial, porque não é fácil, porque a contrapartida é a publicidade e quando a publicidade é diminuta, mas, no entanto, marcaram presença e, portanto, para eles também um agradecimento especial que eu julgo que é importante lembrarmos, que é nestas alturas que os amigos têm que dar as mãos e, felizmente, este e muitos outros clubes aqui de Amarante têm muitos amigos que dão as mãos e, portanto, bem ajam a todos eles e, com certeza, o município, na medida da sua responsabilidade e da sua disponibilidade, estaremos também sempre disponíveis para ajudar. Daqui a dois anos marcamos já encontro para os 100 anos ou não? Eu estarei, eu estarei cá ou nesta figura ou noutra figura, independentemente disso, estarei cá porque acho que é uma obrigação de todos os amarantinos marcarem presença porque 100 anos é um marco, é um marco histórico e, efetivamente, acho que tem que ser uma grande festa e espero que, nesta altura, não haja Covid-19 para nos atormentar e prejudicar a festividade porque eu acredito que vai ser um período muito bonito. António Costa, como é que o clube está a viver estes 98 anos? Infelizmente, o clube está a viver de uma forma um bocado triste porque não se puder festejar como não havia de ser o que o nosso clube merece que era fazer o... portanto, reconhecer os sócios e fazer a festa que costumámos fazer durante os outros anos que passaram. Este ano, não sei como é que vai ficar. Vamos ver ainda se conseguimos fazer alguma coisa. Tem sido um ano muito atípico, mais de um ano já de pandemia, falta de receitas, falta de público. Como é que tem sido? Tem sido muito difícil, muito difícil mesmo. É preciso muita coragem, é preciso ter bons amigos para ajudar. Eu quero aqui relembrar o Sr. Presidente da Câmara, Sr. José Luiz, que tem sido um amigo impecável, tem sido uma pessoa muito boa e tem ajudado bem o amarante. E agradeço já agora também aos sócios que têm contribuído com o nosso apelo para o pagamento das cotas e que nos têm ajudado. Apesar deste momento difícil, o clube e a equipa têm correspondido? Sim, 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 sim. A equipa está muito bem, estamos em quarto lugar. Vamos entrar na última fase da época, que são os últimos três jogos e se calhar vamos disputar a subida de divisão. Já estão a preparar o centenário? Isso só poderá ser depois das eleições. O clube vai ter eleições em maio e a partir daí é que se começará a pensar nisso. Muito bem, qual é a mensagem que quer enviar aos amarantinos? Dar os parabéns a todos os amarantinos e continue a apoiar o amarante e que nos ajudem, porque o clube é de todos e para todos. João Pedro, como é que um presidente da Assembleia Geral do Amarante Futebol Clube vê estes 98 anos? 98 anos, muito importante para o Amarante e dos anos, se calhar, das épocas mais difíceis. Eu julgo que estes dois últimos anos foram os anos mais difíceis do Amarante e também para um presidente. E eu vejo aqui no presidente António Costa, aqui um grande empenho e uma responsabilidade enorme também, e uma força de vontade, porque gerir desta forma o Amarante, atípica, como é o campeonato, eu julgo que é muito difícil. E isso exatamente, António Costa, a direção, toda a direção, o trabalho que tem tido tem sido exemplar para estes 98 anos do Amarante. Eu acho que foi um ano muito, muito importante, porque também demonstra aqui a grande vontade que existe nas direções de termos aqui uma pessoa que realmente tem feito um papel importantíssimo. Realmente um futebol sem público, sem assistência, não é a mesma coisa? Não é igual, nós sabemos também, quando jogámos a bola, quando tínhamos assistência, a motivação é totalmente diferente. E isso também vemos aqui juntamente com os jogadores e com os atletas, que para eles também é difícil, e o empenho que o Amarante está a ter e a equipa que está a ter, também acho que tem tido um empenho muito importante e tem sido bastante bom. Não esquecer aqui as camadas jovens, que eu fico sempre triste por não podermos estar aqui a participar nas camadas jovens, porque é fundamental para uma instituição como esta, com 98 anos, que está perto dos 100 anos, é importantíssimo e vemos aqui que realmente temos tido essa dificuldade de termos aqui os atletas, porque isto movimenta muita gente, muitos atletas, muitos pais, e isso é fundamental para o Amarante. Aquilo que tem sido feito, também é uma memória aos nossos antepassados? Sim, julgo que sim, é uma memória aos nossos antepassados, e eles estão a dignificar muito bem essa memória que todos os elementos da direção passaram durante estes anos, isso é fundamental. Eu queria também aqui agradecer também a vossa presença e também agradecer aqui a forma como muitos associados estão a ajudar o Amarante do Foco Clube, que é importante, financeiramente é importante este último ano que os associados tenham as cotizações em dia, não é? Lembrar também que vai ser um ano difícil, este ano vai ser um ano de eleições, não é? E é importante esta ajuda, este empenho, este apoio junto dos presidentes para realmente dar um contributo, esse contributo moral também, que é importantíssimo para o desempenho desta função. Pode-se dizer que o Amarante é uma referência na região? É, sem dúvida. O Amarante do Foco Clube, nesta região, se calhar é dos maiores clubes, é dos maiores clubes e tem representado muito bem a associação, tem representado muito bem a cidade do Amarante e sabemos também que a Câmara Municipal do Amarante tem contribuído e tem ajudado, realmente tem apoiado o Amarante do Foco Clube, portanto, como também todas as empresas, uma vez que este ano não há futebol e não tem aparecido, não há jogos, mesmo assim as empresas têm ajudado e têm contribuído para o Amarante.